Como é que é pessoal? Daquilo que fala o Pinto e estamos aqui para outro vídeo desta vez como vocês me disseram para trazer estamos aqui para trazer Black Ops 3 E estamos com o Tomás que foi beber água por isso Eu vou beber água Vamos ter que esperar por ele Porque é ele que manda no grupo Porque eu sou muito, muito irresponsável para pôr partidas de Team Deathmatch Nós vamos jogar duas só Porque é assim a vida Surpreso invadiu o canal do Pinto E é verdade Não só estamos aqui, ele já explicou tudo, eu não vou falar nada Estou a gravar Pronto, já começou e tudo Mano, oh Pinto Se calhar não contas esta para o vídeo Porque esta eu acho que vamos entrar a meio Porque começou bem rápido E é verdade Por isso esta não conta Por isso vai ser 3 jogos Uma tipo a meio Muito a meio Porque isto ainda vai demorar a carregar Isto demora tipo metade do tempo que demora a tela do GTA É verdade O tempo de entrar em uma partida Claro que sim Claro que sim Veja eu estou de que há? Eu estou de tempo Estou de raiva Mano Na raiva Eu gosto de raiva Só que eu não tenho Porque eu sou de nível alto e tu não Estes bem podre Estou brincando 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 Mano tipo tu tens o Anilator Eu ainda preciso desbloquear Ok está aqui Pronto já What? Não sabe no início É este mapa Eipas É bem pobre Eu ainda não tenho mira Eu também ainda não Mas matei um gajo Matei um gajo Matei outro gajo sem mira Mas morri Mano eu ainda estou sem mira Eu também Vou continuar a mirar até ter mira A minha mira está bem foda assim Já matei um gajo Porra ainda estás com mira Tomás Já estás com mira? Não eu estou sem mira Eu também Vou só vir Vou só aqui Estou muito bom mano Cuidado atrás Atrás? Morri Wtf Matei 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 Mano eu ainda estou sem mira Vai ter ali alguém Nós estamos a dar uma avada aos gajos Eu estou a matar por trás Finalmente tenho mira Tô contente Deixa eu ver Eu também tenho Tenho a minha mira do planeta Ai que susto Mano eu vejo gajos tipo a passar para o nosso campo Que susto Que susto Pronto já foi um Já matei um Ok pinto fica aí por trás O que eu estou a fazer? Eu estou aqui a proteger muito bem Ai ai Estou na outra porta Acabaram de pular um Acabou de subir matei Olha para trás pinto Eu estou aqui só que eu também quero matar gajos Não Não eu estou a falar na outra porta Não está aqui ninguém Ok agora está Eu vi um monte de explosões lá Não sei se Já eles morreram Supostamente é suposto de estar lá gajos Mano a única coisa que eu vou fazer vai fazer assim Olha Tripmine Pronto Mano eu estou com medo Agora vou dar rastro em coisas Vem pessoal é assim AAAAAAAH Tô malhoso Eu não Morrei Já tomaram outra Mano eu fiz um kill tripmine Olha ai Muito raios Então mataram tudo por trás Mataram uma ameba que vieram tipo todos por lá Agora estamos no jogo ball spot Mano estou a vir por trás Mano vou Fuck you Tempa skill Quem é o próximo Mano por que esses gajos são tão bons Este gajos é o nível que eu Fuck you Tempa skill outra vez Mano Eu estou a fazer um v1 contra este gajos Fuck you Mano já gastei 3 balas de tempo Mas acertei 2 Ai Jesus Que putada de choque Eu comecei tão bem a matar tudo Mas Fuck you Eu não acertei Não acertei Oh fuck Como é que eu voltei cá dentro? Morre Bom dia Bom dia Ok vou fazer assim Oh fuck Onde é que está a metralha? Ah Mataram uma metralha Deixa eu ver Estão tipo lá em baixo Estão tipo a matar toda a metralha Estamos a 10 diferenças Ei está aqui Boa trip minus Ya Ali é um gajos que fez Um dos gajos que chegou Não 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 Eu não tinha visto que tinha aquilo ali Morrei Morrei Facada mano Facada mano Facada Facada Ok Não 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 Faca Onde é tanto estes gajos Eu vi Ok ok Ainda estamos a ganhar por 4 pontos Ai 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 5 Ok estou vivo Meu Deus Morrei Ya eu vi onde é que foi morre Estes eu vou tentar dar de revenge Fuck não deu Não dá Não dá Não dá Essa arma é uma crítica Ya mano o gajos é muito a pé Ok vou tentar encontrar os gajos Vou ver se há trip minus Tipo de lá que estes as trip minus Se pular para ai What the fuck Que é o camper idiota mano Já estamos a perder para os campers What the fuck é que é este? Onde é que estão a disparar? Ah mano morri Como é que eu morri? Como é que eu morri? Pronto matei o outro Estou aqui mais Estou aqui mais Ok mas já morreram todos Uh oh Uh oh Aquele som não é bom É o som de um gajos que está a pular do outro lado Por trás Por trás Por trás Por trás Por trás Por trás Eu não morri por trás Mano eu só te dou morrer Queimaram Queimaram Por que é que eu acho que vem daqui alguém Não Morrei Morrei e estou muito perto mano Ah mano porra paga este gajos eu odeio tanto Mano Mano Estão todos em grupo Mano Estão todos em grupo libido Atrás Mano Triple kill Não fiz double kill Não foi triple Porra pensava que era triple kill Oh Afonso vai embora Estamos a gravar Estamos a gravar Estamos a gravar uma live agora Não é uma live É um vídeo Estou a gravar Ou é destruí um rapaz Um rapaz Não está a vir outro Ah mano Ei raps Não não pode ser Raps é muito ao pé Mano eu já destruí dois deles Quantos aqui há Double kill double kill double kill Mano estão a vir as raps Meu Deus Eu morri Eu fiz double kill Mas não consigo destruir os raps Para que é que eu morri? Ah para um raps Estava-me a seguir Estão a vir por trás Já não estão Ah espera Ok perdemos Não dá mano Com um raps não dá Ah raps é para o app Será que foi um raps que fez Não não foi Ei mas foi um psycho Ou como é que é Porra que vitória dos gajos Não os livros Não passei Menores Desculpe Desculpe Mas eu gostei da décide Ela não soubesom Agora tu matasse mais que u No outro Mas um Mais um Dez Contea forma Quero Por isso estou contente. Eu fiz 3. Eu fiz um triple kill. É sério? Fiz. Ai 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 ai. Mano, está a ganhar bicho na parede. Está? Está. Espera aí, vou pegar na minha almofada. Ei, agora também vou andar a pesquisar na minha parede. What the fuck? Puta, eu quero subir para o nível 31. O símbolo é muito lindo. Mano, o outro comando, oh my god, o outro comando ligou sozinho. Puta, anda para a Nuke Town. Anda para a Nuke Town. Então já está. 10 CryptoCase. Nuke Town. Eu votei. Ah, mas foi bem pobre. Contratos. Não sei, sei que vou matar o bicho e é agora. Sixpack. Sabe o que eu tenho? Eu tenho um Sixpack. Não, o bicho fugiu. Oh. Não gosto de nenhum destes. Eu tenho estas porras aqui, oh. Isto é mesmo lindo, olha ai. O que é que eu tenho de novo? Eu tenho 5 CryptoCase. Tu. Estou farto de usar. Ah, já está aqui a oferta. Esquece. Não consegui pôr mais nenhum. É isso, é bem pobre. Ih, é que ele vai ficar tanto tempo a carregar. O que é que fizeste? Ei, olha ai Rogue. Uma time de Rocket League, Rogue. O que é que fizeste? Eu queria mudar a porra da minha coisa, mas não consegui. A minha mira está a do mundo. Eu acho que só a mira normal é que não demora tipo a carregar. Não, eu acho que também que... Não, não demora. Nunca demorou, só que começou a demorar para mim. Não, eu acho que há mais que não demoram. Manu, porque é que a Sparrow tem uma seta? Tipo, e os outros são amigos e os outros não têm nada. Oh yeah, nuke down, bitches. Já sabes o que é que fazer? Rocket Launcher. Ei, bem pobre, eu não tenho Rocket Launcher. Fuck you! Mataste? Não, eu errei. Fuck you! Puta, a minha mira, a minha mira é um bloco verde. Olha, eu destruí uma trip mine! A minha mira é um bloco verde, puta. Eu não consigo sequer. Minha mira não é nada. Não, esse bloco verde deve estar a carregar. Mais um sniper. Dei sempre o sniper da outra tira. Não é um sniper. É que não pode ter na nossa. É sim, mano. Mataram-me de sniper. A mim não. Jesus. Por trás, bitch! Oh yeah, Avenger. Matei o gajo que me matou e ele morreu. Mano, estava um gajo de sniper debaixo da nossa base. Tipo, aqui tem a casa e ele estava debaixo. Oh yeah, mira, agora vocês estão todos lixados. Oh, já foi um. Morreu. E ele também matou a ti. Era um todos por trás. Parece uma tesoura. Mano, ninguém fica a ver por trás. Quando estava ali um sniper, eu vi. Lá está uma trip mine para aqui. Lá está aqui uma trip mine. Explode-a. Aqui. Pronto, já foi. Está tudo bem. Eu estou aqui, J.Petra. Ah, não! Ah, espera! Tu parecia! Meu Deus, não imaginas, mano. Ah, eu te parei contra o moleque! Vai! Chegaram lá e me mandaram logo! Como é que eu vim? Exatamente Mano, eu juro, chegaram lá Mano, sério, eu fui logo na base Tinha tipo todos os gaios Ah, what the fuck? Eu notei Ah, notei Não sabe que era da nossa, mano Eu cheguei lá e disparei ao máximo E subi a minha vez de EMP Ai, ai, lançaram aqui uma tripmine Explodeu Pronto, já foi bom Eu sinto que vem alguém daqui Meu Deus Mano, dispararam um Ali Mano, eles estão acampados E eu sinto mais reparados todos Puta, um gajo disparou uma sniper muito pra aqui Ah, ah, ah Montei Não Olha, morreu no final Eu queria dar-te fazer uma tempo a seguir Mas não dá Ah, fuck Não, exato, não dá Não, o tempo a se demora demasiado a disparar E ainda por cima tipo é bem difícil de acertar Ah, porquê? Ah, porquê? Já roubou-me aquele, mas vamos ignorar esse facto Matei o... Fala, eu roubou-me aquele outra vez Mano, sério Sniper outra vez Sniper na outra casa Subem, puto Vamos lá Invasão Mano, eu estou numa outra casa Mano, foda, não dá pra fazer nada Ah, pera, tá Invasão Invasão, fuck Ahhhh Eu vou dar assim Oh my god, eu dei assim porque desparei pela janela E atravessei o vidro A sério, tu morreste? Eu pensava que estavas a dominar lá a casa Não, puto, sabes porque é que eu morri? Eu fiquei sem balas Mano, está um avião amigo Aqui Mano, eu estou literalmente a focar na casa Porque eu conheço os outros gaios, eles são muito snipers Pronto, já matamos alguns com os nossos aviões Mano, ninguém está a vir para outra casa Mano, o que está a acontecer? Um apocalipse Olha para o mapa É um hellstorm Olha, dei um assist Olha que cheio Olha, dei um assist Porque matei outro gajo pela janela e morri Porque vieram por trás Oh yeah Mano, este é o último O último jogo do vídeo Ah, está aqui um gajo invisível Pelo menos parecia mano Mano, vamos perder É por causa que eu odeio as snipers É por causa disso Não Ok, estamos empatados Estamos empatados Estamos empatados, estamos a perder Eu sei que vem alguém aqui Mano, eu morro porque eu sou burro Mano, eu tipo vou para casa E eles matam-me tipo F**k F**k Mano, está aqui um outro cara Matei um gajo, matei um gajo Mano, odeio tanto esta pistola Ela é uma pistola, é fraca Mas te matei de kill Ou pelo menos parece que é fraca Mano, está aqui outro sniper que eu vi Está ali Está ali Está ali Fija-se isto E está aqui um gajo do meu lado que morreu E eu morri também Mano, está aqui a haver um tiroteio aqui no meio E é verdade Tipo que eu ia ficar acampado de gainha Ok, matei um gajo, matei um gajo Matei, matei um também Matei um por trás Pulei e desviei-me de um gajo Vamos ganhar, ganhámos Oh my god Oh my god Dispararam-me um sniper não sei onde Final kill came Quem será que vai consegui-la? Não fui eu Oh foi o ureco Mas ganhámos Uma pistola Isso que interessa Foi que a pistola Quero ver o que a pistola vai fazer Quero ver o que a pistola vai fazer Não foi que a pistola Não foi que a pistola Ah, supostamente foi Foi sim Foi aí mesmo Fuck you Ai ai Survivor oh man Yeah Kill came será todo Ai ai E que oh manovskis O que é que vai dançar dessa vez? Immis Yabih Então pessoal, acabou o vídeo. Então pessoal, esse foi o vídeo. Tomar despede-te. Passam no meu canal e subscrevam-se. Se gostaram deixam o like, subscrevam-se. Fui!